Vidas, uma coisa que eu aprendi com essa turma da barra que tá aqui agora, com a Emily, com todo mundo, eu sempre fui um cara muito cabeça fechada pra muita coisa assim também, principalmente pra mostrar pra vocês, vocês sabem disso, desde não chamar palavrão, desde mostrar algumas cenas, ou desde mostrar alguém bebendo, desde mostrar, tá, esse monte de coisa, até porque eu não bebo, na vida real mesmo, eu sou meio que, sabe, na vida real eu sou meio que, desde criança eu fui meio o tio da história, e eu sempre falei, não, isso não pode, isso aqui não pode, eu quero que o meu público vá achar um, pelo amor de Deus, não faça isso não, e eu aprendi muito com essa galera aqui, sabe por quê? Eu aprendi uma coisa que a gente fica deixando passar, e quando vê já passou, o que é? A gente deixa de viver, pensando no que os outros vão dizer o tempo todo, deixa de brincar, deixa de se divertir, a gente tem um medo da peste, de se tornar vulgar, né, é um medo da peste, quando na verdade a maioria dos que criticam, fazem vulgaridades por trás, 24 horas por dia, e você sabe disso, e você não brinca, você não se diverte com medo dessas pessoas, Moral da história, pra encerrar o assunto, eu percebi que brincar, ser feliz, ah, extravasar, não me torna uma pessoa vulgar, isso nem existe na verdade, torna que a vida tem que ser vivida, tem que ser curtida, óbvio, há momentos e momentos, lugares e lugares, pessoas e pessoas, mas uma coisa que eu entendi com essa turma, que eles não são, não deixam de ser boas pessoas, eles se divertem, eles não estão nem aí pra nada, pro seu corpo, pras suas regras, pras suas respeito, eles não julgam, essa é a parada, os mais julgados não julgam, Então, minhas tias, minhas mães, minhas mulheres, mulheres da minha vida, meus maridos, que são um monte que tem aí, meus cunhão, meus periquitos em chama, meus cacetões, a gente passa muito tempo só olhando a vida dos outros, se divertindo, e a gente fica do canto da janela com medo de fazer igual, porque vão dizer e vão dizer, sempre vão dizer, essa é a moral da história, vão dizer e sempre vão dizer, e vão dizer o que você não faz e nunca fez, e você fica com medo de fazer, bota o seu biquíni, reúna suas amigas, vai se divertir, ó, chamar um palavrão, tomar uma cachaça, cair e levantar, isso não vai fazer você pior que ninguém, isso vai fazer você livre, tá? Aprender muita coisa com esse povo, e é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de aprender, eu sou uma pessoa do mundo, tô aqui hoje com eles, mas amanhã onde eu estarei? E é isso, eu quero conhecer pessoas, eu quero, sabe, permita-se, permita-se conhecer pessoas, falo isso pra vocês sempre, permita-se fazer coisas que você nunca fez, permita-se, aprende muito com essa galera, quando eu venho aqui pra Casa da Barra, é muito importante vocês entenderem que aqui é um outro mundo, aqui é um conteúdo adulto, tem uma criança que a gente fica afastando do conteúdo adulto, o máximo que pode, mas tá responsável pela sua mãe, então aqui é um mundo diferente, o Carlinhos é mil Carlinhos, então assim, vivam, sem julgamentos, julguem menos, o julgado não julga, hoje nem festa.